Você também tá do Fuga, né, Harry? Não dá, tá sem gasolina. Tem leads lá na frente. Tem leads, joga tua lock no grupo. Primeiramente. Dá uma parada, joga lock no grupo. Eu acho que ele já rodou, supão. Ahn? O cara me matou em cima da moto! Pode clipar, rapaziada. Me matou em cima da moto, velho. É muito idiota, velho. Tchau, tchau.